Sou Luzia Maria de Oliveira Silveira, nascida em 12 de dezembro de 1964. Tive uma infância difícil, mas não sacrificada. Quando estudante, jurava jamais ser professora. Porém, o magistério era o único curso do então segundo grau oferecido em meu colégio. Nesse curso, tive uma professora de didática que me fez apaixonar pela carreira. Mas só bracei a causa quatro anos depois de formada. Comecei a trabalhar com crianças de primeira série. Por essa ocasião, eu já era casada e tive minha primeira filha. Percebi o quanto a carreira nos exige, pois a jornada dupla nos tira a oportunidade de nos dedicarmos aos filhos, de dar-lhes a atenção merecida. Nove anos mais tarde, ingressei na faculdade. Aí, eu já tinha minha segunda filha. Na verdade, eu às vezes passava até uma semana sem vê-las, pois eu trabalhava em duas escolas e estudava à noite. Em seguida, me especializei em psicopedagogia institucional. Já assumi quase todas as funções que pude. Coordenadora, diretora, professora. Mais tarde, fui trabalhar em um colégio de ensino fundamental 2 e ensino médio, com a disciplina de arte. Tive dificuldade, pois eu não tinha muito conhecimento. Até que surgiu a oportunidade de cursar a faculdade de artes visuais, pró-licenciatura. E foi exatamente aqui que descobri que realmente não sei muito de arte. Porém, está sendo uma delícia aprender. Isso despertou a necessidade de aprender a lidar com o computador. Hoje, não estou mais trabalhando com arte, mas gosto de música, de dança, de artesanato, de teatro. Admiro decorações de casas, festas, igrejas, enfim, de tudo que é belo. Sou mãe de duas filhas adultas e avó de uma netinha linda. Tenho uma família maravilhosa. E aprendi a ver que a vida é feita de ganhos e perdas. Perdi meu pai na noite do dia 31 de dezembro. Triste e revelou. Porém, é preciso ter forças e seguir caminho.